O nível absoluto não tem começo nem fim, é fora do tempo e do espaço. Por exemplo, no paraíso, o tempo e o espaço não existem. Assim, o status tempo-espaço do paraíso é absoluto. As deidades do paraíso alcançam esse nível existencialmente por meio da trindade. Mas esse terceiro nível de expressão unificadora da deidade não está plenamente unificado experiencialmente. Quaisquer que sejam o momento, o local e o modo como funcione o nível absoluto da deidade, os valores e significados paraíso absolutos são manifestados. A deidade pode ser existencial, como no Filho Eterno, experiencial, como no Ser Supremo, associativa, como em Deus, o cétoplo, indivisa, como na trindade do paraíso. A deidade é a fonte de tudo aquilo que é divino. A deidade é invariável e característicamente divina. Mas nem tudo o que é divino é deidade necessariamente. Ainda que esteja coordenado com a deidade e tenha a tendência de estar, em alguma fase, em unidade com a deidade espiritual, mental ou pessoalmente. Divindade é a qualidade característica unificadora e coordenadora da deidade. A divindade é inteligível pela criatura, como verdade, beleza e bondade. Ela encontra sua correspondência na personalidade, como amor, misericórdia e ministração. E ela é revelada nos níveis impessoais, como justiça, poder e soberania. A divindade pode ser perfeita, completa, como nos níveis existenciais e criadores da perfeição do paraíso. Pode ser imperfeita, como nos níveis experienciais e da criatura em evolução no tempo e no espaço. Ou pode ser relativa, nem perfeita ou imperfeita, como em certos níveis de relações existenciais e experienciais de avona. Quando tentamos conceber a perfeição em todas as suas fases e formas de relatividade, encontramos sete tipos concebíveis. A perfeição absoluta em todos os aspectos. A perfeição absoluta em algumas fases e a perfeição relativa em todos os outros aspectos. Os aspectos absolutos, relativos e imperfeitos, em combinações variadas. A perfeição absoluta em alguns aspectos e a imperfeição em todos os outros. A perfeição absoluta em nenhuma direção e a perfeição relativa em todas as manifestações. A perfeição absoluta em nenhuma fase. Uma perfeição relativa em algumas fases e a imperfeição em outras. A perfeição absoluta em nenhum atributo e a imperfeição em todos eles. Legenda Adriana Zanotto